Vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque por lá a cidade registrou 173 ataques de escorpiões em 2022. Alex Santos. E Mato Grosso do Sul registrou em 2022 o total de 3.205 ataques de escorpiões. Destes, 173 ataques foram registrados aqui em Paranaíba no ano passado, o número bem menor que o registrado em 2021, quando houve 401, segundo o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, o Cibitox. O número registrado em 2022 é menor se comparado a 2021, conforme o setor, pelo fato de que muitas pessoas deixaram de procurar assistência médica, mas não pela diminuição de ataques. Para evitar novos casos, o Cibitox recomenda uma série de medidas, como manter os terrenos limpos, retirar entulhos, deixar o ambiente sempre limpo, livre de insetos e ratos e também evitar o acúmulo de lixo doméstico e material de construção. Aqui em Paranaíba está vigente um decreto publicado pelo Executivo que prevê a aplicação de multa aos proprietários que não mantêm os terrenos limpos. A Prefeitura notifica e dá prazo de 15 dias e quando o munícipe não realiza a limpeza do quintal, a administração municipal poderá realizar o serviço e cobrar o valor do serviço executado no imóvel.